Fala meu amigo pintor, beleza? Juliana Alcântara na área com mais um vídeo pra vocês do quadro SW Descomplica, tá? O SW Descomplica é a pergunta que vocês fazem, eu mato no peito e passo a bola pro pessoal da área técnica, ok? Então não deixe de acompanhar os canais SW Pro, ok? Vamos lá! Ó, a pergunta de hoje, pessoal, é a pergunta da nossa amiga Andréia Gomes, tá? A Andréia Gomes, ela quer pintar o banheiro, ela quer pintar a cozinha, enfim, a área fria, seja o piso ou o azulejo, tá? Só que ela não quer fazer quebra-quebra, tá? Então pessoal da área técnica, a nossa amiga Andréia está com a dúvida de como ela fazer esse procedimento, de pintar o azulejo e pintar o piso e sem fazer aquele quebra-quebra, tá ok? Então, pessoal, não deixe de acompanhar o SW Pro nas redes da Sherwinas, do SW Pro e também participar do Descomplica. O Descomplica é você fazer a pergunta, eu mato no peito e passo para a área técnica, valeu? Rapaziada da área técnica, é com vocês, hein? Olá, Juliano! Olá, meus amigos pintores! Hoje falaremos sobre um tema muito interessante que é a pintura sobre azulejos e pisos cerâmicas, né? Como que a gente pode trocar a cor de um piso cerâmico, de um azulejo sem precisar quebrar, assim, todo aquele transtorno de uma obra mais complexa, né? Então hoje nós vamos abordar esse tema que é bem bacana. Em um primeiro momento, pessoal, é extremamente importante nos atentarmos à questão da limpeza da superfície, né? Assim como qualquer procedimento ali, a preparação, ela é fundamental. Mas nesse caso de azulejos e pisos cerâmicos ali, é extremamente importante mesmo, né? Porque esse tipo de superfície, né? Tem uma tendência maior para acumular contaminantes, né? No caso de azulejos, principalmente ali, resíduos de shampoo, sabonete, né? Em pisos, a gente fala óleo, graxa, principalmente na parte dos rejuntos. Então a limpeza, ela vai ter um papel fundamental no desempenho da minha pintura depois, tá? Então devemos fazer a aplicação para um processo de preparação, né? Nós devemos sempre fazer a limpeza ali com a aplicação de detergentes à base de amônia, lavar bem ali por algumas vezes, né? Visando principalmente remover todos esses contaminantes, né? Aguardar bem a secagem e depois passar um pano levemente umedecido com álcool. Um outro ponto importante é avaliar a integridade do rejunte. Às vezes, ele vai estar desintegrando já, né? Exatamente pela presença de umidade ou exposição em temperos, ele acaba não tendo uma resistência a longo prazo, né? Então nessas condições, é necessário fazer a remoção desse rejunte defeituoso, aplicando até um rejunte novo, né? Você faz a remoção, faz a aplicação do rejunte novamente, e aí a gente pode, então, partir para o processo de pintura. Bom, então chegando na parte da pintura, quando nós pensamos em pintar azuleiros e pisos cerâmicos, devemos sempre lembrar que esse tipo de superfície é vitrificado, né? Nós não temos porosidade nenhuma nessa superfície, né? São superfícies esmaltadas, vitrificadas, sem absorção. Além disso, alguns pisos, eles apresentam ainda na sua composição, alguns componentes hidrofugantes, que servem exatamente para evitar aquele acúmulo de sujeira. Só que isso, quando a gente pensa na parte da pintura, também vai dificultar a aderência da tinta. Desta forma, para evitar qualquer transtorno, como um descascamento precoce, né? Recomendamos a aplicação de um fundo de aderência, como o nosso SW Ultra Proteção Fundo para Hipox. Esse fundo, que é bicomponente, ele vai ter papel fundamental no sistema de pintura, porque ele vai aderir quimicamente no piso, proporcionando uma excepcional ancoragem ao sistema de pintura. Após a aplicação do fundo, aí então aplicamos a tinta de acabamento, né? Que você pode escolher ali entre nova cor Epox, ou até mesmo o nosso Epox Base Água da linha Ultra Proteção também. É importante lembrar também, que devemos sempre seguir as recomendações das nossas embalagens, principalmente na questão da diluição e intervalos de secagem. Certo, pessoal? Se você tiver uma dúvida, encaminhe para a ESW através das nossas redes sociais. Valeu, pessoal! Um abraço! Até a próxima!